Olha o Potker, arranca pra fazer 3 a 0, deu uma olhadinha pra trás, Thiago Cardoso saiu, Potker balançou, limpou, bateu! Potker ganha no toque de cabeça, arranca, dá uma olhadinha pra trás ao melhor estilo dos atletas, do pessoal do atletismo, corta pro pé direito, olha só a olhadinha que ele dá pra ver onde vem vindo o Jadson, ergue a cabeça, limpa o lance, o Jadson vem na cobertura e aí ele bate!